Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico Hoje nós vamos falar sobre ser mago O que é ser um mago? O que é que eu quis me tornar um mago? Vocês querem saber mais sobre isso? Fica comigo, é logo depois da vinheta Bom pessoal, tem muitas coisas que de repente te conduzem para um caminho Que você vai achando que tem um livre-arbítrio Quando vê você estar sendo lançado naquele mundo E as coisas são muito interessantes Quando eu era criança, eu era muito açoitado pelos espíritos E na verdade era uma coisa muito descontrolada Atacavam meus pais, atacavam minha mãe, meus irmãos Porque o local que eu vivia era muito, muito carregado E na verdade eu sofria demais Eu era uma coisa assim como aquele menino do sexto sentido Que se enfiava debaixo da coberta Acendia a lanterninha e ficava lendo um livro Para tentar ver se esquecia do que estava acontecendo Porque não era fácil Era descobrir o cobertor e começar a ver aquelas criaturas Colocando a cara na frente do meu rosto Quando não, minha mãe enxergava alguma coisa Quando ela falou que ela viu uma entidade em cima de uma guarda-roupa Que era uma pomba gira Meu Deus do céu Eu era criança, sete anos, oito anos E o negócio foi complicando cada vez mais Eu sentia tontura, eu cheguei a desmaiar E aí eu fui ajudado, de nove para dez anos de idade Por uma pessoa que deu, digamos assim Uma equilibrada no sistema Nas minhas orientações Os meus protetores E com isso, com esse equilíbrio entre os orixás Foi já o primeiro passo Para que eu entendesse que eu precisava estudar Desde então, mesmo sendo criança Eu já falava para minha mãe Eu vou aprender para poder ajudar as pessoas E sentimento de ajudar sempre foi uma coisa Que existiu dentro de mim Nunca foi uma coisa assim Ah não, eu não vou ajudar ninguém Não quero saber de maneira nenhuma Sempre pensei, eu vou ajudar as pessoas E gostava de pensar assim Tanto que por um período da minha vida Fiz curas espirituais Junto com médicos e tudo mais Fazer cura espiritual implica um monte de coisa E na verdade eu quero dizer também Que é uma autocura Porque as pessoas acreditam E também Elas se sujeitam a determinados procedimentos espirituais E acabam tendo sucesso Mas a fé que elas têm E a vontade de ser curada Isso conta muito também Não adianta uma pessoa querer se ver livre De qualquer mal espiritual Se ela não se esforça por ser Mas falando isso daí Que eu acho que explica muito bem Do porquê eu quis me tornar mago E tanto, claro Me livrar dos problemas que eu tinha Como também ajudar as pessoas Era uma coisa livre e desinteressada Mas era uma coisa Que para mim se tornou uma necessidade Porque todas as vezes que eu me afastava Dentro da minha profissão Dentro da área agronômica Viajando pelo Brasil Sempre encontrava alguém Que pedia uma ajuda Sempre, sempre, sempre Eu estava envolvido com alguma coisa Na espiritualidade O advento da internet Das listas esotéricas Aquela coisa toda Ah, então a coisa tomou outro vulto Porque eu passei a me comunicar Com outras pessoas interessadas Que não só Aquelas pessoas Que eram um fator limitante De repente dentro de uma organização esotérica Que eu pertencia Então ampliou muito mais a situação E eu pude ter então a oportunidade De conversar com pessoas Não só do Brasil Como do mundo inteiro Isso para mim foi muito importante E eu pude medir também Até onde eu tinha chegado O tempo foi passando Eu nunca deixei de estudar Nunca deixei de me aprofundar Eu entendi duas coisas Muito importantes Que quando você estuda magia Você desenvolve principalmente O foco da sua vontade Você fica uma pessoa Muito determinada Naquilo que você quer E você aprende a lidar com as coisas De uma maneira muito mais objetiva E sábia Eu diria o seguinte Quanto mais você vai Amadurecendo dentro desse campo Dificilmente alguém consegue te enganar Porque você passa a De repente Dar mais atenção Aos seus instintos E a sua intuição interior Você de repente Se torna uma pessoa diferente Quando você faz as iniciações Você recebe De repente um reconhecimento do astral E isso claro Que fica impresso Na sua estrutura áurica Que você é um iniciado E as entidades Elas te reconhecem como tal Não que isso Vai impedir De que você seja atacado As entidades são sem vergonha Elas vão te atacar mesmo assim Porém Você vai aprender A ter defesas Cada vez mais eficientes E as questões da vida Que são importantes Porque é a magia É o conhecimento E a movimentação das energias Em conformidade com a sua vontade Para determinados fins específicos E uma coisa muito legal Que o Paulo Coelho Sempre falou nos livros dele Eu como fã absoluto De Paulo Coelho Não importa o que possam dizer dele Eu acho um cara top 10 mesmo Sabe? Ele diz que magia É o caminho das pessoas comuns Eu concordo plenamente com ele Qualquer pessoa pode estudar magia Desde que tenha dedicação Vontade A pessoa precisa querer aprender Precisa aprender A se desenvolver Não pode ter preguiça De querer estudar Não adianta colocar A carroça À frente dos cavalos Isso não é bom Querer fazer práticas Antes mesmo De compreender a teoria O teorema em si É muito importante Para que você possa ter Uma compreensão da vida E do mundo À sua volta E as coisas Ficam mais fáceis Outra coisa importante São os conflitos Que nós temos Na nossa própria vida Como você vai ampliando A sua mente E você vai Entendendo Todos os mecanismos Universais Você vai entendendo Também os processos Kármicos As relações Entre as pessoas Até porque magia Também é isso Magia é interação Magia não é O mago Se enfiar numa caverna Ficar lá Escondido Não Magia é interação Ainda mais hoje em dia A gente não tem A necessidade Dessa interação Lógico que é importante A interação pessoal As iniciações Os contatos Os discursos Que a gente ministra É muitíssimo importante Mas a gente pode Dar um alento A gente pode dar Orientações Específicas Mesmo estando A distância Mesmo fazendo Um vídeo Para o canal E eu tenho certeza Que esse vídeo Ele vai Tocar O coração Das pessoas certas Para poder entender O mecanismo Mágico E que Você pode Movimentar Esse mecanismo Para você ter Sucesso Nas coisas Da sua vida Ter sucesso Não é uma coisa Específica Em dizer Que você vai Precisa ser Assim Bilionário Vai se tornar Bilionário Porque virou Magro Se você ficar Bilionário Porque você se tornou Magro Se você ficar Muito bem É porque Você estava Predestinado A isso Você fez Por merecer Também Você trabalhou Para isso Não tem nada Que a gente conquiste Que venha de graça Tudo tem um esforço Pessoal E mesmo a magia Por ser uma rígida disciplina E quando eu falo isso Pessoal Ai que medo Já me assusta Rígida disciplina Mental e espiritual Rígida disciplina Porque você tem Que se disciplinar Mesmo Não adianta Você querer fazer As coisas Do jeito que você quer Agora Uma coisa Que eu nunca acreditei E eu não gosto De pensar assim É que alguém Possa te impor Alguma coisa E a partir do momento Que alguém te impõe Alguma coisa Eu digo o seguinte Para as pessoas Que querem aprender Se você quiser aprender Você tem que seguir Um cronograma Etc Precisa ter uma rígida disciplina Nas suas práticas Mas não quer dizer Exatamente Que você precisa Fora a questão Das suas práticas E que você precisa Ficar escutando E a pessoa Ficar ditando Regra passo a passo Esse passo a passo Não é legal Por isso mesmo Eu discordo Muitas vezes Que não tem nada a ver Com a magia Apesar de que As entidades espirituais Da Umbanda Pratiquem magia Mas o mago É um sacerdote Senhor O pai de santo É um sacerdote Do culto de Umbanda Do culto cristão Etc Eu discordo Que as entidades espirituais Elas devam Vir até nós Para Nos dar broncas Não no sentido Assim De nos alertar Até aí É válido Mas de impor Que nós temos Que fazer isso Ou fazer aquilo Ou Entendeu Esta imposição E é ameaça De que se não fizer Vamos ser açoitados Vamos ficar mal Vamos Enfim Não acham A coisa bacana A coisa legal É a coisa livre Livre para vir Livre para ir Quem quiser ficar conosco Fica A Irmandade está aí A escola também Pode-se estudar conosco Pode-se ir embora Isso que é bacana Porque do contrário disso Perde-se o sentido Das coisas Não é verdade? Então Eu quis falar um pouco Sobre magia Sobre o que é ser mago Ser mago É ser Um sábio Ou pelo menos Buscar a sabedoria Buscar o entendimento Das coisas Que vão além Da massa de conformismo Da matrix Daquilo que vocês estão Acostumados no dia a dia E muitas das coisas Também que quando você vai Se aprofundando Vão perdendo importância Para você dar importância Para coisas maiores Mais interessantes Mais intrigantes Porque esse mundo mágico É um mundo fascinante É um mundo Quase como uma coisa Cinematográfica As coisas que eu já vi As coisas que eu já presenciei E um pouco Que eu pude passar para vocês Não é nem 10% Do que eu já passei Diria que nem 5% É muita coisa Que a gente tem Para contar para vocês ainda Tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa um like aí para o Mago Assine o nosso canal Acionando a sinetinha Para recebimento de aviso De novas publicações E quem quiser estudar conosco LojaUniversoMágico.com Vai lá Compre o curso Tá na sessão de downloads Pagou? Aprovou? Vai na sessão de downloads Baixa o curso Tá em formato PDF Beleza Quer entrar para a Irmandade? Área de membros Tá? Entra como Neófito Do Aprendiz Clica lá Faz a aquisição Você vai se tornar membro Vai ter a playlist Da Irmandade Né? E tem Nas mensagens Da comunidade Vai ter a mensagem Para a Irmandade Onde está o link Do material Por escrito Em PDF Tá certo? Então é isso Pessoal Muito obrigado Um abraço Para vocês E até o próximo vídeo Tchau